R.C.P. Notícias São 19 horas em Cabo Verde Boa noite caros ouvintes, tempo para o Jornal Estor aqui na sua Rádio de Cabo Verde Começamos com os títulos Tribunal da Comarca de Santa Catarina manda para a prisão preventiva 11 dos 18 arruídos que pertencem a um grupo de jovens de assomada, denominado PDS todos suspeitos de prática de vários crimes, incluindo assaltos à mão armada O problema personal que levou ao cancelamento de voos interilhas pela TECV nesta manhã já foi resolvido e os voos reprogramados Vamos ao desenvolvimento O Tribunal da Comarca de Santa Catarina decretou hoje prisão preventiva a 11 dos 18 arruídos que pertencem a um grupo de jovens de assomada, denominado PDS todos suspeitos de prática de vários crimes, incluindo assaltos à mão armada De acordo com informações da Polícia Nacional, dois indivíduos foram soltos e aos restantes cinco arruídos foi aplicada a medida de coação, termo de identidade e residência com apresentação periódica às autoridades e a proibição da saída do território nacional De acordo com informações da Polícia Nacional, dois indivíduos foram soltos e aos restantes cinco foram aplicadas a medida de coação, ainda conforme o Fundo Policial, a tensão ocorreu na sequência do cumprimento do mandato judicial que teve início na passada sexta-feira e que culminou na tensão de 18 indivíduos. O problema operacional que levou ao cancelamento de voos interilhas da TCV na manhã desta segunda-feira já foi resolvido e os voos reprogramados. A informação reavançada da Rádio Cabo Verde pela assessoria de comunicação da empresa que, entretanto, não está autorizada a gravar a entrevista. Conforme a mesma fonte, os voos programados para amanhã deverão acontecer na normalidade. A TCV, que neste momento está a assegurar as ligações domésticas, está em momento de mudança do Conselho de Administração, pelo que ninguém da Administração esteve disponível para falar à Rádio de Cabo Verde. Festival de Música Tradicional, Requalificação do Cinema da Praia, Criação da Casa do Artesão e Empreendedorismo Artístico são algumas das soluções que o Presidente da Câmara Municipal da Praia apresentou na tarde de hoje, na Casa Págena, no Parcinho de Julho, aos artistas praenses. No entanto, num encontro, aliás, que objetivou responder às preocupações elencadas na primeira reunião realizada no passado mês de maio. Francisco Carvalho apontou também um programa de internacionalização dos artistas e suas criações. Em direto temos a nossa repórter Nani Vaz, que vai estar em direto com mais detalhes neste horário. Boa noite, Dani. Boa noite, Óscar Monteiro. Boa noite, Cabo Verde. Aqui estamos na Casa Págena, no Parque 5 de Julho. Artistas de diferentes vertentes artísticas estiveram aqui presentes nesse encontro da Câmara Municipal, que apontou, portanto, algumas soluções das várias reivindicações e solicitações dos mesmos para, portanto, sofrer as necessidades de continuarem a fazer o trabalho artístico. E, dentre as propostas trazidas aqui pela Câmara Municipal, constam, portanto, várias iniciativas, a começar pela criação ou inauguração, melhor dizendo, da Casa do Artizão. Temos aqui o Presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho. A Casa do Artizão vai ser inaugurada quando e qual vai ser a sua funcionalidade? A Casa do Artizão vai ser inaugurada agora, no mês de julho, e já está pronta, já está pronta, fizemos ali a obra de reabilitação e a principal funcionalidade vai ser precisamente esta, um espaço onde os artizãos vão poder explorar os trabalhos e numa perspectiva coletiva e comunitária, ou seja, um grupo, nós vamos definir a forma de gestão, um grupo de artizãos vão assumir a gestão da casa e vão expor ali os seus produtos. A cidade vai passar a ter um espaço de referência para compra, para aquisição, para disposição dos trabalhos dos artizãos aqui da cidade. E os artizãos, esta parte é muito importante, não vão ter que contribuir para o pagamento da renda dos espaços. O que nós estamos aqui é disponibilizar um espaço para poder apresentar os seus produtos. O espaço fica mesmo ali, ao lado do cinema da praia, entre cinema e a casa de cidade, há ali esse espaço que estava completamente degradado, agora está completamente renovado, recuperado, para cumprir esta função, espaço de exposição de artesanato aqui na nossa cidade. Outra proposta é a reabilitação do cinema da praia e também um festival de música também profissional. Exatamente. Nós vamos proceder à reabilitação do edifício do cinema, a recuperação da fachada, a resolução da questão daquela máquina para projeção e a parte interna. Vamos apresentar à cidade da praia o cinema, que é um espaço fundamental. Qualquer cidade capital tem de ter um espaço de cinema para poder estar em sintonia com aquilo que se faz no mundo. Vamos trabalhar nisso rapidamente e devolver o espaço de cinema, sim, aos praianos. E quanto à internacionalização, uma última questão, o que é que a Câmara vai fazer efetivamente para que os artistas praianos se brilhem lá fora? Já estamos a fazer isso, fizemos isso ao longo destes anos, apoiámos vários artistas, mas de uma forma muito esporádica e individual. O que nós estamos a criar agora é um programa específico, concreto, em que quando um artista tem uma exposição que quer participar, tem uma atividade que quer participar lá fora, inscreve-se, concorre-se ao nível da Câmara Municipal para que possamos ter os nossos artistas a brilharem lá fora. É um programa que consiste na facilitação das inscrições. Muitas vezes os artistas que querem participar nos eventos não sabem como fazer a inscrição. Vamos assumir essa parte de facilitar a inscrição, mas também a parte que tem a ver com os custos relativamente à deslocação e à estadia. Uma outra reivindicação dos artistas é, portanto, a requalificação desse espaço Casa Paga. O senhor não falou sobre isso, mas há um projeto, há financiadoras, como é que está o projeto? Exatamente, temos financiamento tanto para Casa Paga, como também para a recuperação do espaço tradicional, onde nós assistimos a belíssimas edições do concurso Toro Mundo Canto, Toro Mundo Dança. Vamos, o nosso anfiteatro aqui, vamos recuperá-lo. E eu quero sublinhar muito, sim, o Festival de Música Tradicional. É uma reivindicação antiga. No outro encontro, os artistas tinham falado sobre isso, por isso adotámos e apresentámos aqui, vamos apresentar o Festival de Música Tradicional aqui no município da Praia. Oscar, fica, portanto, o essencial do encontro do Presidente da Câmara Municipal com os artistas das várias vertentes, aqui na Casa Paga, parte 5 de julho, de destacar também que atividades, estas programações, portanto, elencadas pela Câmara vão ser efetivadas ainda este ano, a começar deste mês de julho até outubro, portanto, com o concurso, artigo científico, Amílcar Cabral, melhor dizendo, em setembro, corrigindo. É tudo o que temos para avançar. A continuação de boa noite. Em direto esteve aqui a nossa repórter Nino Vaz, que acompanhou o encontro na Casa do Artesão, aqui na Cidade da Praia, entre o Presidente da Câmara da Praia e também alguns artistas praenses. A economia cabo-verdiana cresceu 10,2% no primeiro trimestre deste ano, comparando com o mesmo período de 2023, um crescimento impulsionado pelo setor do turismo e serviços associados. São dados do Instituto Nacional e Estatísticas divulgados hoje. Do lado da oferta, o valor acrescentado bruto a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 10,4%, destaque para a agricultura, comércio, reparação, transporte e armazenagem e também do alojamento e restauração. Os impostos líquidos de subsídios apresentaram uma evolução homóloga positiva de 9,1%. Do lado das despesas, esta variação resultou de um aumento do consumo privado e nas exportações. A economia cabo-verdiana cresceu 5,1% em 2023, refletindo o desempenho do setor do turismo. O Grupo de Apoio Orçamental recomendou em junho a diversificação da economia, tornando-a mais resiliente a chocos externos. O Ministro de Agricultura e Ambiente lança o Programa de Subvenção para a Regeneração da Cultura de Bananeiras na Ilha de Santiago. Trata-se de um programa financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, cujo objetivo, conforme o Ministro Gilberto Silva, é o de contribuir para o resgate e regeneração das áreas de bananeiras existentes nas regiões afetadas pela escassez de água. A cerimónia de lançamento público do programa teve lugar no Conceito de Santa Cruz, na presença de vários camponeses, como nos reporta o Domingos Sanches. A banana é uma fruta de grande importância mundial, considerada o quarto alimento vegetal mais consumido do mundo. O Ministério da Agricultura e Ambiente lança o Programa de Subvenção para a Regeneração da Cultura de Bananeiras em Santa Cruz, conselho tido como celeiro de produção da banana. Gilberto Silva enfatiza a iniciativa de Santa Cruz ter sido escolhido para o lançamento do projeto. Bem, trata-se, portanto, de um conselho onde nós temos o fenómeno da intrusão salina mais desenvolvido, ou seja, ora bem, Santa Cruz foi, continua a ser, dos principais conselhos de produção da banana, mas nós temos que reconhecer que há uma baixa de produção na zona do litoral, onde há a tradição do cultivo da banana, justamente por causa da salinidade da água. Sistema de produção da banana é uma cultura que apresenta o índice de baixa tolerância à salinidade. Daí há necessidade de otimizar processos de assistência técnica aos homens do campo, diz Gilberto Silva. Isto vai obrigar a um conjunto de atividades, desde logo a assistência técnica, a importação e a colocação à disposição dos agricultores de mudas de bananeiras saudáveis. Isto já foi feito e vai continuar a ser. Portanto, sustentar toda esta opção de manter a cultura de bananeiras nestas zonas. O ministro pede aos camponeses a conjugação de esforços para a implementação do programa. É de cumplicidade mesmo entre as instituições e os produtores, no sentido de nós conseguimos levar avante esta grande operação, baseada, como eu disse, na técnica, nas tecnologias, na ciência, e também no trabalho fundamental que os agricultores têm de fazer no investimento que o Estado está a fazer, através da importação destas desalinizadoras, mas também através da assistência técnica, da colocação à disposição das plantas por um preço módico e assim como a adubação que é necessário fazer para levar avante todo este trabalho. Um programa que satisfaz os agricultores, salienta Benjamin Mendes. E nós não queremos produzir mais e melhor para nós, se não está comercializando mais e melhor e de boa qualidade também. E será que os agricultores são sensibilizados para este programa? Bem, a gente acredita que sim, porque os agricultores em si, eles só fazem uma guerra fria com os agricultores, afirmo para nós, se não está conseguindo ultrapassar as dificuldades, porque a ver se a gente houve pouco. O Ministério da Agricultura e Ambiente lança o Programa de Subvenção para a Regeneração da Cultura de Bananeiras em Santa Cruz, programa orçado em cerca de 102 mil contos. Estabelecer e promover a cooperação nas áreas das comunicações entre os países e o SPLP é o objetivo principal da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomissões da Comunidade. O que pretende é fortalecer as comunicações na SPLP, informações avançadas esta tarde pela Presidente da Arme, Leonil dos Santos, que agora avante assume a presidência da Associação do SPLP. A Presidente da Arme, Leonil dos Santos, avança que o propósito é estabelecer a cooperação nas áreas das comunicações e das telecomunicações entre os membros associados da SPLP. É uma associação em que congrega todos os reguladores desses países e tem como objeto, portanto, estabelecer a cooperação na área das comunicações entre os membros associados. A Arctel, neste momento, tem a sua sede em Lisboa, em Portugal, e tem como membros nove países, todos os países da SPLP, mas também ela tem um importante objetivo, que é analisar o que se passa em termos da arena internacional, discutir em sede dos associados e depois coordenar um posicionamento comum entre os seus associados. Leonil dos Santos destaca que Cabo Verde, através da Arme, possui grandes oportunidades de realizar trocas de experiências nas comunicações e nas telecomunicações. Cabo Verde está junto com os demais países que falam a língua portuguesa, mas de quatro continentes. Cabo Verde tem, através da Arme, sendo uma associação de reguladores, tem a oportunidade de trocar experiências, de conhecer tudo aquilo que está sendo feito pelos demais membros, em termos das comunicações, do mercado das comunicações eletrónicas e postais, mas também tem a possibilidade de estar na arena internacional, portanto, onde são palco dos grandes eventos internacionais no que toca às comunicações. Portanto, este é um grande ganho para Cabo Verde e a Arme. Esta nova direção da Arquitel já tem traçado um plano de ação para os próximos dois anos, assentado em alguns eixos, com particular atenção às questões de igualdade de género e à liderança feminina. A primeira vez a Arquitel está sendo liderada por uma mulher e que essa liderança feminina vai ser captada em termos de alinhamento da imagem institucional com, por exemplo, o cumprimento dos ODSs. O ODS 5, que é a promoção da igualdade de género, a Arquitel irá, portanto, contribuir e irá utilizar essa sua imagem da liderança feminina também para captar a atenção dos grandes players internacionais na matéria das comunicações eletrónicas, como a União Universal das Telecomunicações, a UIT, para conseguir também projetos que podem depois vir a beneficiar as nossas meninas e mulheres no ramo das tecnologias. Para além também do reforço do seu posicionamento em termos internacional. Cabo Verde, portanto, está na linha da frente no que toca ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A eleição dos novos corpos diretivos da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações aconteceu na passada sexta-feira, durante a 16ª Assembleia Geral desta agremiação lusófona, na cidade do Porto, em Portugal. Jaila Pina e José Tati estiveram presentes no último campeonato africano da natação em Angola, tendo conseguido resultados que permitiram garantir uma apontação suficiente para qualificar. Em Paris, Jaila Pina irá fazer a sua segunda participação nos Jogos Olímpicos e, por sua vez, José Tati, de apenas de seis anos, fará a sua estreia, sendo o atleta mais jovem de sempre, a competir por Cabo Verde nos Jogos Olímpicos. Cabo Verde bate, assim, o recorde de número de atletas qualificados numa edição dos Jogos Olímpicos, com sete atletas no total. E as equipas da Académica da Praia Mendelense de São Vicente e Paulense de Santo Antão já se juntaram à Palmeira no Sal para a Final Four da Taça de Cabo Verde, marcada para amanhã, sexta-feira, nos Espargos. Aliás, terça-feira. Todas as quatro equipas apuradas para a Final Four já se encontram na Ilha do Sal, de forma a se concentrarem para a Taça de Cabo Verde. As minhas finais realizam-se amanhã, sendo que às 14h o Mendelense joga para a final com o Paulense, para logo de seguida, às 16h, medir as forças, a Académica da Praia e os anfitriões do Grupo Desportivo Palmeiras. As duas equipas vitoriosas vão disputar a Final da Taça de Cabo Verde, edição 2024, no Municipal, aliás, Marcelo Leitão, no dia 5 de julho, sexta-feira. No lançamento do jogo Paulense-Mendelense, técnicos e jogadores disseram estar confiantes na conquista do troféu, como se reporta o Monge Azevra. Nina Gomes, técnico do Paulense, adianta que a sua equipa será igual a si própria, uma equipa ambiciosa, com pensamento na final. O Paulense, com a ideia de jogo bem claro, também procura um futebol positivo, de PPP, sempre com a inabilidade ao contrário. Uma equipa que sabe que para chegar na final tem que ser competente, tem que estar de concentração o máximo, porque, de outro lado, não saber que tem um grande equipa, mas, se não for aquele Paulense que não tem vindo te mostrar certo nos últimos jogos, não tem todas as condições para estar na final de se tornar. O futebolista Abunique garante que o balneário está unido e forte. O jogador não é mais uma força, não é tranquilo, apesar de não ter os dois jogadores novos, mas está motivado, está ansioso para o jogo e em equipa tudo tranquilo para esperar para o jogo. Não estou a ir ao lado, se me der na região, porque, porquê? Não estou a fazer a mesma história. Eu estou a jogar bola, não estou a fazer tudo que os procedimentos que me estou a fazer na região. Não estou a ir ao lado, e eu não sei bem jogar, estou a dormir na erva, não sei bem jogar, é aquele que me prende. Então, não tenho no final ou nos meus finais que me tenho que fazer diferente. Miki Medina, técnico do Mildelense, fala da competitividade da sua equipa, que não chega na melhor altura. O Mildelense é uma equipa extremamente competitiva a nível de futebol de Cabo Verde, mas eu não vou conseguir participar no campeonato nacional, não acabo de perder a competição interna, onde é que nós temos o tempo já parado, de esperar a competição acontecer. Não acabar para bem, não nos melhores momentos da época, mas sim nos melhores momentos de espírito, de equipa, para bem tentar dar sempre o melhor para nós Mildelense e para nós ilha, é claro que nós acabar para esta outra representação vicente, e para bem tentar o máximo levar o troféu para casa. Em nome dos futbolistas, falou aí que transmitiu toda a confiança do Baleário. De realçar que as duas equipas sabem que irão contar com apoios no estádio Marcelo Leitão. O jogo terá início às 14 horas e 30 minutos. Para a parecida Palmeira Académica da Praia, técnicos e jogadores só pensam em chegar à final e vencer. De novo, Moisés Ávila. Toca Leit, adianta que apesar da Palmeira ter efetuado um jogo desgastante mental e fisicamente no passado sábado, os jogadores estão prontos para a taça. Esperar uma boa resposta, porque, no te falar de um Final Four, tu, jogador, queres jogar? Tu, treinador, qualquer um de nós ali, é um prazer estar ali. E o jogador, tu queres que te ficar na banca, queres jogar? Se te entrar chateado, te dizer que te das pouco tempo de minuto de jogo, queres titular que te sair, tu te sair chateado, mas isto já que te podia dar mais de 10 ou 15 minutos, quer dizer que tu deixes que te jogar, tu deixes que te motivar. Lach, que tem estado ilusionado, falou em nome dos futbolistas. Ele adianta que falta tal troféu à Ilha do Sal e que a equipa da Palmeira tem o sonho de conquistar o terceiro troféu nacional. Porque ele é um troféu, toda a equipa queres, tem ali esse cretel, moda nosso no cretel também, e que a regra não teria na nossa casa, não tem factor casa, claro, mas jogador dia não come, e que as equipas estão a fazer esse bom jogo, e no fim, que é muito cheque, ele te sorriu para nós. A TNL Pires, técnico da Académica da Praia, sublinha que o objetivo é chegar à final e vencer. A nossa preparação tem sido tudo naquele mesmo sentido do licencio, não tem cara tudo adversário de igual forma, ou seja, com o máximo de respeito, e o nosso trabalho é a Académica que alguém pôde esperar, é a mesma Académica de sempre. Uma equipa que te deixa tudo na campo, que te deixa a qualidade e tudo na campo, para o modo que não sabe, mas o final for, ou falando especificamente de meias finais, é um jogo. Então, se não tem alguma coisa de, é tudo naquele jogo de licencio, e é dessa forma que é com aquele pensamento que não vem com ele de praia, e é com aquele que não sabe entrar no jogo amanhã. Paulo falou em nome dos futbolistas da Académica da Praia, ele adianta também que a equipa está confiante. Se é tudo alguém disponível, motivado, com a sua ambição, que é lancerário para o jogo, se está presente também, mas aquilo é, basta o jogo, eu comecei a desaparecer, acho que não dá-se a altura de disputa de jogo. O jogo que traz início às 16h no Estádio Marcelo, então, e tanto a Palmeira como a Académica da Praia têm consciência que terá um público no Brucão. E quando são 19h, sensivelmente 24 minutos, concluímos assim o Jornal da Noite de hoje na Rádio Cabo Verde, do dia 1 de julho de 2024. A todos os ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.